Foram ver de perto a despedida do Figueirense da Copa Santa Catarina. O time que nos últimos dois jogos tinha uma derrota e uma vitória, voltou a perder. Desta vez em pleno estádio Orlando Scarpelli. Quem esperava ver o time da casa apresentar um volume de jogo maior, viu na verdade um adversário aplicado. Tanto que durante o primeiro tempo, as melhores chances foram da Chapecoense. E o gol não custou muito a saída. Neste lance, o setor defensivo do Figueirense assistiu a troca de passes do adversário. De pé em pé, a bola sobrou para Neilson chutar no canto direito de Anderson. 1 a 0. A Chapecoense não perdeu o ritmo, pressionou até marcar o segundo gol. O zagueiro Pereira de cabeça aproveitou um cruzamento vindo da direita e ampliou. 2 a 0. Na segunda etapa, a Chapecoense veio disposta a administrar o resultado. Com o Figueirense abatido em campo e com poucas chances de reação, veio o terceiro. Neilson chutou forte da intermediária, sem chances para Anderson. A melhor chance dos donos da casa veio nos pés de Elber. O artilheiro do time na Copa Santa Catarina aproveitou uma sobra na área e chutou de perna esquerda para descontar. Mas era tarde. Final de jogo. Figueirense 1. Chapecoense 3. 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 Chapecoense 3.